A comunicação da Prefeitura de Teresina aposta em um novo momento da gestão de Dr. Pessoa com mais eficiência e resultados. Ele passa aqui pra gente, Amadeu, que o prefeito Dr. Pessoa esteve se recuperando em casa, fez muitas articulações positivas e planejou um novo momento pra gestão. E ele tem dito às pessoas mais próximas que a partir de junho todo mundo vai perceber como as coisas estarão fluindo com rapidez e eficiência. E eu quero também remeter a uma fala que o Dr. Pessoa fez assim que ele voltou à Prefeitura, ainda na cadeira de rodas, e ele falou pra população ali fora da Prefeitura que ainda esse mês a Prefeitura vai disponibilizar, além do que o CETUT hoje disponibiliza, mais 100 ônibus. E que pra agosto existe uma programação de mais 100, totalizando 400 ônibus, que seria uma resolução do transporte público da capital. Se isso se efetivar, Amadeu, isso resolve o problema. Nós estamos falando de um efetivo de 400 ônibus pra capital de Terezinha. Nunca teve esse número aqui. Pois é, nunca teve esse número. E aí a gente vai falar outro número importante. Esse ano, a Prefeitura é pra disponibilizar um bilhão de reais em obras. São muitas obras pra serem apresentadas por esse novo gestor que tá assumindo a parte de comunicação, que é o TISC-SR, pra poder dar visibilidade a isso pro povo. As pessoas precisam saber o que é que é feito na Prefeitura, na Saad Sul, na Saad Sudeste, na Saad Norte. O trabalho tá sendo realizado na gestão. Fala, João. O TESC, inclusive, né, que trabalhou aqui no grupo, foi do grupo também, trabalhou aqui no Grupo Meio Norte, ele tem uma visão de mais, que eu acho mais realista pra comunicação lá da Prefeitura. Sobretudo quando a gente fala da trabalhar a perspectiva de mostrar as obras. Eu acho que isso tá faltando. Verdade. Eu acho que isso tá faltando. Tem muita obra, tem mais obra do que a gente imagina. A cidade tem alguns problemas pontuais, muitos problemas pontuais, que tem que ser abordado pela Prefeitura. O transporte era o principal. Se o prefeito resolver, ele resolve metade dos problemas dele com essa questão do transporte. E aí agora é a questão das obras, principalmente com relação à recuperação de vias e à manutenção do cotidiano mesmo da cidade, como a limpeza pública e o setor de saúde. E eu acho que ele está acionando esses pontos aí, a tendência é ele que melhore nesse período, né, nesse período de tempo até o período eleitoral, né. Pois não, Anandes. Hoje mesmo aconteceu uma visita do secretário Chesco e do subsecretário Sérgio Bandeira à ETURB. Foram lá conhecer de perto esse trabalho. É a primeira vez que o secretário vai lá visitar a ETURB, né. Pois é, uma coisa assim que é um dos órgãos que estão, de fato, executando muitas ações na Prefeitura. Tem um volume grande, né. Tem um volume grande, tem uma usina de asfalto. O que era a ETURB antes? Nada. O que é a ETURB hoje? De estar frente de obras. Então, isso, a ideia era conhecer isso para ver, para traduzir isso para a população, mostrar de fato para a população. Então, é um trabalho que começa de fato diferente. E tem outro ponto, que é a proximidade com as lideranças, né, nos bairros, nas regiões de Terezinha. Isso muito é tocado pelo próprio Sérgio, que conhece que tem entrada nessas comunidades em Terezinha. Vamos lá, ô Farol. Sim. Vamos ao meu norte.com? Vamos. Vamos ao meu norte.com, informação importante para o povo brasileiro. Olha aí, Ari. Meu norte.com. Governo anuncia redução de impostos para carros populares novos. Mano, filha. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que quanto menor for o valor do veículo, tornando-o mais acessível, maior será o desconto concedido para carros até 120 mil reais. E o desconto pode ser... É, novos. E o desconto pode chegar a quase 11%. Está aí a informação que... Completa, informação completa no portal meu norte.com como uma chede principal. Isso. Está no meu norte.com todos os detalhes. Essa aqui é uma das promessas do candidato Lula. O Lula disse, aqui no Brasil, hoje, pobre não compra carro. Realmente. O carro mais barato hoje custa 69 mil reais, ou seja, não é popular. Quer dizer, exato, o carro de entrada, como eles chamam, na indústria, já vai para 70 contas. Aí não dá, pô. Isso em dólares dá mais de 10 mil dólares. A média no governo Lula era cerca de 5 mil e 500 dólares. Só que você tem ideia. É claro que... Quase que dobrou o valor dos veículos. É claro que hoje há um aporte de tecnologia muito maior nesses carros. Há uma questão de redução... Mas nessa linha de entrada... Eu estou dizendo... Tem item de segurança, não é? Não é obrigatório. Tem coisas que a gente tem que entender que não é o mesmo daquele tempo. Porém, ainda é muito caro. É muito caro. É muito caro. E o governo tem que entrar na redução de impostos, mas tem que entrar também no crédito. Porque, além do preço, o povo tem que comprar com um orçamento que caiba no mês a mês. Os dois maiores financiadores do país são a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Tem que entrar no mês a mês para o povo poder comprar. Reduzir o... E é fundamental, porque aí aquece a indústria e é o sonho que as pessoas têm também. A indústria automobilística, quando você consegue fazer um aumento de efetivo na produção e na venda de veículos... Ela dá um... Ela dá um boom em todos os segmentos. Em todos os outros... Vai tudo junto. Paradisco apresenta a festa mais vermelha do ano.